Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no teu coração, queridos irmãos. Este é o momento para nós olharmos para Jesus e reconhecermos como o Rei. O Senhor é Rei e se revestiu de majestade e de poder. Jesus é o nosso Rei. Ele é o Senhor que governa a terra inteira. Convido você, neste momento, a fechar um pouquinho os teus olhos e a visualizar com os olhos da fé a imagem de Jesus, com aquela coroa de Rei. Mas a coroa que deu o título de Rei a Jesus não foi uma coroa de ouro. Quero que você visualize aquela coroa de espinhos que foi brutamente colocada na cabeça de Jesus. Em que feriu a sua cabeça, verteu sangue, foi essa coroa que deu a Jesus o título de Rei. E visualizando essa imagem de Jesus, deixe brotar do teu coração palavras de amor a Jesus. Vai falando, Senhor, eu te reconheço e te recebo como o meu Senhor, o meu Pastor, o meu Rei. Eu sei, Senhor, que não há outro Rei, não há outro Senhor que possa governar as nações, que possa governar o mundo somente a ti. Compraste-se a nossa liberdade com um preço alto com o teu sangue, deixaste-se derramar até a última gota o teu sangue naquela cruz. Por isso, neste momento, reconhecendo o teu Senhorio, o teu poderio, eu me abro a ti. Me entrego a ti, me entrego a ti e te convido a vir reinar na minha vida. Vem reinar, Senhor, na minha casa, na minha família. Que a tua majestade venha sobre nós. Que o teu poderio e o teu senhorio venha nos governar. A minha família pertence a ti, reina, Senhor, na minha casa. Toma conta da minha casa, governa a minha casa. Eu abro agora as portas do meu coração e peço que o Senhor venha reinar em meu coração. O Senhor é o rei do meu coração. Vem, Senhor, habitar. Faz morada em mim e faz morada no meu coração. Meu Senhor e meu rei. Meu Senhor e meu Deus. Minha majestade, minha realeza. Diante de ti todos os joelhos se dobrarão. Até os infernos se prostram diante de ti. Pois não há outro Deus além de vós. Como é bom estar na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Por se doar por inteiro. Por cada gota de sangue que se derramou. Por mim. Pela humanidade. Muito obrigado, Senhor. Eu quero ser fiel a ti. Ensina-me a te seguir e a te servir. A não tirar os olhos de ti. A manter os olhos fixos em ti. Reina, Senhor. Na minha vida. Reina, Senhor. Na humanidade. Que todos possam reconhecer. Que tu és o único Senhor. Que tu és o centro. De todas as coisas. Tu és o centro, Senhor. Do universo. Tu és o centro, Senhor. Da minha vida. Glórias sejam dadas a ti. Por tão grande amor. Por tão grande doação. Bendito seja teu santíssimo nome. Glórias e glórias a ti. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, quero convidar você, se ainda não é inscrito neste canal, se inscreva para receber todas as orações. Compartilhe com aquelas pessoas que precisam de oração. Deixe os seus pedidos de oração ali nos comentários dos vídeos, que eu estou constantemente rezando por todos os que pedem as minhas orações, por todos os que passam por este canal, por todos aqueles que deixam o seu like, que aceitam a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto